Estamos na Avenida Capitão Silvio, uma grande ação acontecendo em comemoração a Semana do Meio Ambiente. Temos alunos da Escola Tiradentes, é a SEMA quem está promovendo, todo mundo marcando presença. E temos a grande paineira, que é uma das maiores atrações aqui do município de Ariquemes hoje. Impressionante como o pessoal tem tirado fotografia dessa paineira. Eu volto a dizer até e repito, parece até que é um cartão postal do município de Ariquemes. Nós vamos acompanhar essa grande ação, porque aqui hoje nós teremos um grande evento, né? Vale salientar que essa paineira, segundo informações agora, ela vai se tornar realmente um cartão postal do município de Ariquemes. Bom, uma grande ação comemorando a Semana do Meio Ambiente. Dia 5 é o dia mundial, né? Exatamente, estamos aqui na abertura. Obrigada pela presença, como sempre acompanhando os grandes momentos do nosso município, Canal 35. Ricardo, obrigada. Mandar um abraço também para a Patrícia, né? É Patrícia! De onde, Patrícia? Semana do Meio Ambiente, declarando como patrimônio público essa belezura que nós temos e que tem superado todas as transformações da nossa cidade. Nós fizemos um estudo e ela tem a idade da nossa cidade, talvez mais... Sério mesmo? Isso. Talvez mais do que a nossa cidade, porque não dá para calcular exatamente, mas no mínimo 40 anos ela tem. Então, lá em 83, quando eu nasci, ela já estava aí. Olha, impressionante. Virou cartão postal na realidade da cidade. Todo mundo para, tira uma fotografia, faz um vídeo, né? Ricardo, eu sempre falo que o que faz parte da sociedade é a população que diz para a gente. E como isso sempre foi, esse ano nós quisemos fazer um diferencial, que ao invés de só plantar, a gente também valorizar o que nós já temos. Todos que passam por aqui sabem onde é, é só falar a paineira lá, que todo mundo já sabe onde é, que ela está num lugar privilegiado, só ela, né? Agora, a importância, né? De nós conscientizarmos a sociedade, principalmente as crianças, essa futura geração que vem. Porque nós tivemos um processo de colonização de Ariquemes com a derrubada. Então, vai para Ariquemes, quem chegou aqui sabe, eu não era dessa época, eu não tinha nascido ainda, mas sabe que quem veio para cá foi para derrubar e construir. Vai para lá, para Rondônia, para derrubar e levar o desenvolvimento. E agora nós estamos voltando atrás. Vamos dar um passo atrás e valorizar o que conseguiu permanecer e também plantar. A gente sempre faz convite porque eu acredito, Ricardo, que o que muda a nossa cultura é a educação. Então, a gente sempre chama, sempre coloca eles como um papel, como os mais importantes dentro do convite, porque é o futuro que nós estamos deixando, tanto da natureza quanto das pessoas. E a programação, tem uma programação para essa semana, né? Sim, você que está em casa, não perca a programação de Semana do Meio Ambiente. Nós teremos pit stop, nós teremos a inauguração do ecoponto, muito importante a inauguração do ecoponto. E teremos também a nossa expedição embarcada Rio de Amari. Nós vamos contar a história do Rio de Amari, visando o que está acontecendo no sul do país, a escassez hídrica, a invasão irregular ali naquela região. Então, você que está em casa, continue acompanhando a gente na rede social aí, que nós vamos estar postando. Ricardo, vou mandar para você o cronograma para que você coloque lá também e anuncie durante a semana. Olha o Vilmar por aqui também. Vilmar, um dia importante, né? Nós temos uma semana, um cronograma elaborado, que esse cronograma tenha a finalidade de despertar na população essa importância realmente de preservar o meio ambiente. Com certeza. Eu estava comentando ali agora, para nós, que trabalhamos nos órgãos ambientais, todo dia é dia do meio ambiente. Então, não tem muita diferença não. Mas é muito importante que a gente destine uma semana para que as pessoas que estão fora também voltem ao olhar para o ambiente. Porque nós estamos vendo hoje o ambiente cobrar conta. Então, faz tempo que a gente vem falando em mudanças climáticas, em extremos de temperatura. E agora nós começamos a ver isso com mais evidência. E, infelizmente, nós vamos ver isso com mais evidência, com mais frequência e com mais permanência. É uma pena, mas é um fato. Isso porque nós estamos começando a pagar as faturas dos nossos descasos. Então, por isso que é importante que a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente volte os olhos para o respeito que o ambiente merece da gente. Agora, impressionante essa paineira, né? Se tornou, por exemplo, um cartão postal da cidade, né? E é por isso que a gente está trabalhando, Ricardo, para que a gente tombe essa árvore como patrimônio natural. Então, nós estamos ultimando os detalhes lá junto da procuradoria para que a gente possa fazer isso de uma forma oficial, que essa é a nossa vontade. Então, o fato de a gente ter trazido a abertura da Semana do Meio Ambiente para debaixo dessa árvore e aproveitando, inclusive, quem sabe o pôr do sol, quem sabe a gente fica aqui até a hora do pôr do sol. Então, esse é o objetivo. Então, se isso acontecer, vai nos remeter àquilo que a gente, de fato, está querendo. Trazer essa árvore para a história e a cultura do município de Jeriquemes. Você viu a menina dizendo aqui agora mesmo. Ela passou uma informação aqui. Conta para nós aí. Pois é. Ela nos informava que o avô dela é que plantou essa árvore. E quem que é o avô dela? O Cici da farmácia. Então, uma figura que todo mundo conhece no município de Jeriquemes e que eu não sabia que era dele esse patrimônio. Então, aí, Cici, nós estamos fazendo todo o possível para que o seu trabalho seja eternizado. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que a gente consiga, quiçá durante essa semana, ultimar os detalhes que venham a nos trazer um decreto de promulgação de que esse indivíduo é patrimônio natural do município de Jeriquemes. Agora, a programação não está vasta essa semana, né? Sempre está, né, cara? Sempre está. Esse ano a gente inovou fazendo uma abertura diferente, mas nós vamos ter um concurso de fotografia que a gente vai lançar o edital também nos próximos dias. Um concurso de fotografia também remetendo a esse tipo de paisagem cênica, uma árvore que mudou sua vida, uma coisa interessante a respeito de uma árvore, uma cena marcante. Nós vamos ter os famosos pitstops que a gente faz de conscientização. Nós vamos ter a limpeza do Rio Jamari, uma limpeza simbólica, uma visita simbólica ao Rio Jamari com uma limpeza, uma limpeza do Igarapé, que passa dentro do Parque Botânico, que sempre nos é levado sujeira lá para dentro, mas nós vamos fazer novamente um trabalho de limpeza ali durante a semana. E mais do que isso, nós vamos inaugurar durante essa semana, na verdade, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos inaugurar o nosso primeiro ecoponto. O primeiro ecoponto construído para essa finalidade no estado de Rondônia. Então nós construímos dois ecopontos no município de Jeriquemes, com recursos do senador Confúcio Moura, que nos encaminhou ainda no ano de 2020, no recurso do Ministério da Integração Regional. E nós vamos então agora, nessa semana, estar inaugurando o primeiro dos dois ecopontos. O outro também já está pronto para ser inaugurado. Então, ainda nesse mês de junho, nós inauguraremos os dois ecopontos que foram construídos para essa finalidade. Além do relançamento da trilha, da nossa trilha ecológica, que vai ser reaberta também agora no dia 5. Parabéns, Vilmar, e sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço ao Vilmar, secretário do Meio Ambiente. Olha aqui, ó. Vou chegar aqui, vou cortar aqui, porque nós temos aqui, ó. Temos um ex-prefeito de Jeriquemes aqui, a equipe da CEPLAC, marcando presença aqui. Eu não poderia deixar de fora o Jonathan também, porque o Jonathan foi o ex-prefeito de Jeriquemes e ele faz parte dessa história também. Jonathan, um dia importante, né? Nós temos aí uma semana de conscientização e olhando para essa paineira aqui, quando você era prefeito, ela já estava aí? Eu estava conversando agora há pouco com uma repórter e ela estava me perguntando justamente isso. Essa paineira aqui, Jeriquemes foi criada oficialmente em 1977. Então, são 47 anos. Ela, no mínimo, tem 47 anos de existência. Mas vamos dizer que ela ainda é anterior à Arquemes. Nós chegamos aqui depois dela. Então, não precisa fazer para o povo que ela tem, no mínimo, 47 anos. Agora, como é que você avalia essa semana, né, de meio ambiente, conscientização, tudo que nós estamos vivenciando no planeta? É tempo de mudança, né, Ricardo? Você vê que hoje a palavra da moda é sustentabilidade mesmo e conservação de meio ambiente. Então, é louvável essa atitude da secretaria. Por isso que nós estamos aqui, prestigiando. Um evento que devia ter mais autoridades presentes para se conscientizar, para conhecer um pouco da história de Arquemes também. É interessante, Ricardo. Pouca gente conhece, né, a história de Arquemes. Então, uma oportunidade dessa, as pessoas não podiam estar perdendo. Eu fico feliz de estar aqui hoje, poder estar aqui hoje, presenciando uma solenidade dessa. Tá certo. Um abraço ao Jonathan. A Paula, um dia importante. Ficou olhando para ela, virou um cartão postal da cidade aqui, hein? Verdade. Ricardo, olha, vocês, da imprensa, fazem toda a diferença. Porque uma data como essa aí, né, e vocês vêm e fazem a cobertura, não deixar passar em branco, isso é importante demais. É Arquemes em Festa, porque foi da floresta que veio o Arquemes, né? Então, ela surgiu dessa floresta e eu vejo hoje, assim, que a importância é muito grande de se conservar a natureza, né? Como disse o Jonathan, né? Nós precisamos desse verde para a gente saber conviver com ele e ele com a gente, né? Nos dá água, nos dá a sombra, nos dá madeira de lei, mas que a gente use com raciocínio, lógico, né? Use com sabedoria. Hoje, uma árvore dessa aí, hoje, que é o cartão postal da cidade, né? Arquemes, então... E sem a cobertura da imprensa para divulgar isso para todos os munícipes, seria em vão do nosso trabalho, né? Aqui era para ter mais autoridades, né? Mais crianças, que são o futuro da manhã, era para ter mais escolas aqui, né? Então, nós estamos... Estava conversando com o Jonathan sobre esse assunto, de nós divulgarmos mais ainda esse dia, né? Vai ter essa semana toda aí, o Vilmar é uma pessoa apaixonada pelo meio ambiente, com certeza ele vai programar mais eventos. Mais ações, né? Mais ações. Ricardo, um prazer em você, sabe? Um abraço, Jonathan. Um abraço. O pessoal pode questionar, pô, mas é uma árvore. Não é questão de ser uma árvore, é um símbolo, é um símbolo. Ela faz parte da história de Arquemes. Então, como ela tem diversas por aí, mas essa aqui é o símbolo. Então, essa simbologia que é o importante. Você chega numa cidade, qualquer cidade que você vá, tem uma referência na cidade. Agora mesmo, eu estava mostrando aqui para o Glauco, que é um engenheiro ambiental da SEMA, eu estava mostrando o Jardim Botânico de Curitiba. Eu vou fazer o seguinte, você é sobrinha do Sissi? Então, chega, olha aqui, vem cá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Jonathan, tu não tem noção. Não quero falar um negócio assim. Eu quero saber se você sabe. Eu quero saber se você sabe. Tu acha que ele sabe o que eu vou falar aqui agora? Não sabe. Não sabe, não. Será que ele sabe? Não fala, não. Acho que eu sei. Olha só, eu quero te fazer, vamos ver. Vamos fazer uma pergunta. Nós temos a neta do Sissi, que é um dos pioneiros aqui. Do Sissi. Sissi é um dos pioneiros aqui. Primeiro você fala para mim do Sissi. Fala um pouquinho do Sissi para mim, depois eu quero te fazer uma pergunta, mas ela não vai falar agora não. Ó, é isso que eu digo, as pessoas têm que conhecer a história de Arquemes. O avô dessa menina, o avô dessa menina, ninguém imagina a importância que ele teve para Arquemes. Na época que não tinha hospital, ele e a Belmira, ele e a Belmira, eles eram os parteiros da cidade, eles tratavam o pessoal da malária, naquela época não tinha. O Confúcio, quando o Confúcio chegou aqui, ele sempre fala, o Sissi e a Belmira já estavam aqui, e eles eram os médicos da cidade. Afora que o Sissi, era um espetáculo de pessoa, né? Ele era o dono do Pau do Fuxico, quem é que sabe o que é o Pau do Fuxico? Era uma castanheira que tinha ali em frente à farmácia dele, que a farmácia dele do lado era a rodoviária de Arquemes, então ali era onde funcionava, dava os recados para a cidade de Arquemes, era no Pau do Fuxico. Então as pessoas têm que saber da história de Arquemes. E o Sissi, pioneiro, faz parte dessa história de Arquemes. Vamos deixar ela se apresentar. Seu nome? Laís. Laís, tu não vai falar nada agora não, espera um pouquinho. Mas como é que se... Com certeza que você ouve falar do seu avô, na cidade é só elogio. O que isso representa para você? Assim, meu avô foi uma das pessoas que eu tenho mais admiração, porque ele chegou aqui, vamos dizer, não tinha nada, era só mato. Então meu avô foi uma das pessoas mais importantes para o crescimento de Arquemes. Então eu só tenho a elogiar ele. Agora vamos ver, sabe que ele é certo? Sabe quem que plantou essa paineira? Não sei. Tem certeza? Olha, isso aqui conhece muito aqui, foi o ex-prefeito de Arquemes, então está certo o Jonathan. Sabe quem plantou essa paineira? Não. Está olhando? O avô dela. Você sabia disso aí? Foi o Sisi. Não sabia que era o Sisi que tinha plantado isso aí. Está aí, olha. Mais um ponto. Mais um ponto positivo para a Sisi. Não. E realmente, o avô dessa menina aqui, ele teve uma importância para o desenvolvimento de Arquemes. Então é isso que eu digo, Ricardo. As pessoas têm que conhecer a história de Arquemes. Uma pessoa como o Sisi, ele tem que ser homenageado. A Belmira, a Belmira, outra pessoa fantástica, era parteira, tratava das pessoas de malária. São pessoas que foram fundamentais para a Arquemes ser o que é hoje. Felicidade, viu? Obrigada. Igualmente. Vou botar um papo com o Hélio. Rapaz, o Hélio era garotão. Fazendo reportagem, o Hélio já estava na ativa, viu? Hélio, um dia importante, né? Uma semana importante de conscientização. É, uma semana aí que a gente presta. Eu acho que meio ambiente a gente tem que ser falado todos os dias, porque está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Mas temos aí a Semana Mundial do Meio Ambiente, que ajuda a gente a refletir, né? As questões ambientais. E aproveitando o município, nós estamos aqui hoje para prestigiar a Arquemes, como também a Sedan está com ações em Cujubim, Alto Paraíso, em Montenegro essa semana. Estaremos visitando esses municípios, levando palestras, fazendo pit stop, fazendo um concurso de redação, frases e desenho com algumas escolas rurais. Isso ajuda muito. para a criança despertar, né? E a gente quer trazer a conscientização do meio ambiente para essa semana. Você falou tudo. Essa futura geração vai ter um papel muito importante, né? Porque o meio ambiente já está cobrando preço, né? A natureza já está cobrando preço. Sim, sim. A gente tem que ver que o meio ambiente de hoje não é um ambiente de 50, 100 anos atrás. A gente tem que ver que a população de 100 anos atrás era uma e hoje. E hoje, você pegar, por exemplo, a Arquemes, 100 mil habitantes, a quantidade de lixo que é produzido em Arquemes, você vai falar que há 100 anos atrás Arquemes representava alguma coisa? Não. Então, a gente tem uns impactos locais que têm que ser redimidos. Têm que ser procuradas alternativas, ter uma sustentabilidade, né? com um crescimento econômico. Agora, a sua mensagem à população de Arquemes região. A gente quer deixar para a população de Arquemes a conscientização, deixar para o pessoal prestigiar Arquemes como essa árvore aqui que vai ficar como símbolo. Ontem mesmo, passei aqui umas 5 horas da tarde, a população estava aqui. Impressionante, né? Impressionante a quantidade de população. Isso é muito bom, isso desperta a conscientização e aí a gente deixar para toda a população de Arquemes o convite para participar durante a semana dos eventos. Música Música